Olá, bom dia pessoal. Eu é o seguinte, eu quero alertar os usuários aí do posto Ipiranga, né? Eu sou o usuário, eu abasteço lá. Deixa aqui aceitar, rejeitar, aceitar todos os cookies do site. Eu tô aqui no site do Ipiranga e o que eu descobri? Na verdade eu não descobri porque eu vim no site do Ipiranga. Eles mudaram inclusive da pontuação, agora virou KMV, né? Eu fui fazer uma consulta porque eu tinha assistido um vídeo em algum local sobre as instituições onde a gente tem conta. E muitas vezes você tem conta nessas instituições sem ter conhecimento. O que eu descobri? Eu fui no site do Banco Central do Brasil, o Registrato, e o que eu descobri lá? Que existe uma conta minha nesse BV, que é o Banco Votorantim, que eu acho que é um banco lá de Minas Gerais, em que o Ipiranga, por sua vez, inadvertidamente, sem avisar seus clientes, ele vai lá e abre uma conta no Banco BV, que é esse Banco do Votorantim, em nome do usuário do cartão da Ipiranga, do cartão não, do sistema de pontuação. Como é que eles abrem uma conta sem informar os clientes? Olha, vamos abrir uma conta pra você lá no BV, tá? Não sei qual é o fundamento, eu acho que é mais é pra conseguir clientes, né? Não sei de que forma, se é através dos dados que estão lá, né? Porque a gente preenche os dados todos no aplicativo do Posto Ipiranga. E aí, simplesmente, eles vão lá e abrem uma conta no BV, nesse banco aqui, né? Que é o Banco de Financiamento, Banco de Votorantim, que eu acho que é um grupo lá de Minas Gerais. E, simplesmente, você não consegue cancelar, né? Eu liguei lá na agência deles, na instituição deles, lá no 0800 que tem aqui no rodapé da página. Vocês vão achar esse número aqui, quem quiser ligar. E, simplesmente, ela disse que não tem. Só que, quando você vai lá no registrato, a conta tá lá. Ou seja, eles se negam, eles dizem que essa informação não tá lá. Mas, lá no Banco Central, você vai lá, eu não vou mostrar, porque os dados ali, tem algumas instituições minhas onde eu tenho conta, né? Não preciso mostrar isso pra vocês. Mas, a conta do BV está lá. Então, resumindo, quem tem, quem faz uso aí do Posto Ipiranga, pode ter certeza que você tem uma conta no Banco BV, que é o Banco Votorantim, né? Lá de Minas Gerais. É uma irresponsabilidade, uma falta de respeito com o cliente, porque você não tá, não tem nenhum conhecimento, e os caras, simplesmente, vão lá e abrem uma conta pra você. O Posto Ipiranga usa os nossos dados, que estão nos aplicativos, né? E manda lá pro BV, ó, tá ali embaixo, inclusive, agora que eu fui descobrir, ó. Ah, não, não, eu tinha visto, eu tô fazendo confusão, é KMV, com o BV lá, né? Mas, enfim, corrigindo aqui, o Posto Ipiranga, simplesmente, não informa nada, inadvertidamente, ele não fala nada pra ninguém, não pede autorização, e vai lá e abre uma conta no BV, sem você ter conhecimento. Eu acho que eles deveriam ter respeito pro cliente informar antes. Quem quiser, pode até processar o Ipiranga, porque isso aí é usar dados indevidos, né? Eu acho que, juridicamente, deve ter uma condição aí pra que eles não possam fazer isso. Eu vou postar o vídeo aqui, quem quiser comentar, comente, e depois eu vou tomar minhas providências também, né? Porque isso aí tá errado.